Você viu isso? Por que você passa pela outra porta então? A porta aqui, você está desse lado. Não sei. Ou não. Saiu um frio aqui, menino. Até não, nós iremos embora amanhã. Fica quieto ali no que tem. Enquanto a avião não tem, não. Tem que poder ficar para limpar depois, não. Só limpar isso aqui. É bom porque fica tudo limpinho, né? Ela é igual a Azira. Azira é minha sobrinha desse jeito. Chega aí também no lugar que ela pega para limpar, limpa mesmo. Tem que ter negocinho bom para não. Conta que até não está. Eu acho que se a Azira fosse o que viesse sempre ali, nem Tiririca tinha ali. A barriga tem torre de Tiririca, Tiririca com as barreiras. Tiririca você barrear, ela some. É. Isso. Já é ruim de sair que é uma bota. Puta aqui. Você vai direto para alguma coisa ou? Não, não. Vai passar jogadinho na volta. É porque... O que é que é que é que é que é o vidro? Abre a nivela. É isso que eu falei que é na hora. Não tem que ir. 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 É uma nivela isso é. Melhorou aí? É. Mas isso é o que é? É de vento. É, eu sei que é bom. Pô, se está soltando, não tem nada lá. Mas você está sabendo que ela não tinha tomado o remédio? Não vou. Deixar dormindo quietinha lá, ué. Ela acabou. Donde eu vou pegar, não. É, ué. Mas não aguenta viajar muito não, né? Será que foi mesmo? É sempre que eu vi. Dá pra um jogo, né? Porque está no sentido Joanésia. Minas Gerais. Minas Gerais. É, eu acho que o Elinho não chegou ali ainda não, que... É. Estou vendo a moto dele ali. A gente vai vindo de tarde. Mas se fosse dele, vende ônibus, né? Ah, deve que vende. Mas a vez até já veio, né? A vez até está aí, João. Ih, se está doido, o carro para o Elinho faz falta demais. Hum. Eu não me livre. Eu não me livre. Mas a gente vai ver. Não é verdade. Se inscreva no nosso canal, o Lado quer ver. Mas a gente vai ver. Vamos lá. Você vai ver. Eu não me livre. Já estou a tomar. Tudo bem. Então, vai o lado. Vai ver. Descurecendo aí, ó Tá ficando escuro pra chuva Pepi Pra lá, tá manublado Só chuva lá pra de noite, ó É, pode ser Caiu agora cheio Aí, ó, tá vendo? É bem altinho Tá ficando escuro Aí, ó, tá ficando escuro Esse aqui é quadrado O rapaz de semente é capaz de nós achar Nós achamos a lista, né? É, acho sim, né? Aqui já é o centro de Ivanésia Depois tá fechando Depois tá fechando É, depois não bebi só Esse jeito tem nada a ver Se não é bom Tem Tem O que é isso? Você vai lá no final Naquele lá no final Vai comprar milho? Não É lá que eu venho por cima Não, é lá Você vai comprar Aí eu tenho que comprar o caivão E aí Esse, esse Pro tipo de quiabo só Se tiver semente de quiabo Mas eu tô achando que você tem Eu acho que tem um ruralista aqui, ó Deixa eu ir ali Tô vendo a relação lá O carvão por ali a gente tá É Só um saco também Um saco fresquinho Obrigado por ter assistido aí Beleza O que é isso?